Esse aqui é o mapa do mundo inteiro E ele tá dividido com vários personagens de One Piece A roleta vai sostear um personagem aleatório de One Piece E no final, um desses personagens vai dominar o mundo inteiro E vai ser o novo Rei dos Piratas Então, se a Big Mom cair contra o Gold Roger E o Gold Roger vencer a Big Mom O território da Big Mom passa a ser do Gold Roger E Gabriel, pra que personagem de One Piece você vai torcer? Cara, eu vou torcer pro Zoro Então a roleta tá girando e vai cair no... No Zoro? E agora, amigo, a gente vai usar a seta pra ver pra qual direção do mapa ele vai atacar Tá bom, então é só clicar aqui, ó E o Zoro vai atacar pra direção... Atacar do lado? Que? Certo, se o Zoro for atacar pra esquerda Então significa que o Zoro vai acabar indo em direção ao Deus Bug Isso aqui vai ser uma batalha de titãs, tá? E tá aqui, Gabriel, o Deus Bug e o ex-caçador de piratas, Roronô Azoro Ele vai solar Então vamos ver, Gabriel Vou clicar aqui, ó, já no Zoro Ele já tá marcado e agora vem no Bug 3, 2, 1 e a batalha começa Lá vai, Gabriel, tá indo A treta tá começando, tá indo os dois Ó lá, vamos ver quem vai lutar isso aqui, ó Ó, ó, confio no Bug, hein, confio no Bug Eu acho que o Zoro ganha Ah, vai ficar achando, amigão Olha como eles vão, a batalha que tá intensa, entendeu? Pois é, amigo, o negócio tá potente aqui, ó O Bug tá metendo a facada e o Zoro tá indo na espadada Quer dizer, ninguém tá usando a espada, velho O cara é potente mesmo Claro, o Zoro é, Zoro é incrível Tá bom, tá bom, tá bom Olha só, a batalha... Ih... É, é, não, não Tá bom, é meio óbvio, né? Com isso, o Bug vai de base E agora, Gabriel, o senhor Zoro tá praticamente dividindo o território com o rei dos piratas Esse negócio tá ficando insano, cara Você até montou no Zoro, bizarro Mas agora, amigão, vamos girar a roleta de novo Porque eu quero ver quem vai ser o próximo a lutar Tem o nome do Bug aqui, ó E a roleta tá girando, cara Vamos ver o que que vai cair É... Gabriel, agora caiu Barba Negra, cara Então vamos girar a setinha Porque a gente vai ver pra que lado ele vai girar E a seta tá girando, cara E ela vai mirar pro... Pera aí Eu tô olhando aqui no mapa E a direção que a seta aponta É meio que pra esse verdinho que tá aqui, ó E nessa direção tá o Almirante Akai Então, senhor Gabriel, vai ser Akaino versus Barba Negra Vambora Então, Gabriel, a gente já tá aqui em Marineford Atrás de você já tá o Barba Negra E atrás de mim está o Akaino Então, amigão, é melhor a gente sair daqui que a luta vai começar E sendo muito sincero, Gabriel Eu não tô surpreendo os dois Porque nenhum deles eu gosto, tá? Mas, sinceramente, um deles fez buraco no Ace E o outro entregou o Ace Eu não sei quem eu odeio mais E o Akaino tá lá, tá bravo, ó Eu tô torcendo pelo Barba Negra É... Então... Não gosto do Akaino? Pera, cadê o Akaino? Tá aqui, ó Ele entrou dentro da barriga do Barba Branco? Então, acho que entrou Acho que ele entrou Que bizarro, que bizarro Mas, ó, ele tá atacando fogo Ele tá bravo, tá ficando bravo Ah, esse cara tem o poder da lava Sim, ele tem a fruta do Mag Minha fruta do Mag É uma versão do cara da escuridão, velho E olha só, a batalha tá potente aqui, galera E a gente consegue ver a vida do Akaino Do Barba Negra, não Mas o Akaino já tá na metade Ih, rapaz, ele tá ficando potente Já tá chegando os poderes Ele tá jogando tudo em cima do Barba Negra? Sim, velho Olha como ele vai Quem que você tá torcendo, Gabriel? Eu já falei Barba Negra É, Barba Negra Pegando fogo aqui E ele Não consigo dizer Quanto de vida que ele tem ainda Mas o Akaino tá sofrendo, cara Ele tá atacando os poderes aqui, Gabriel Mas não tá dando certo, não, cara Eu acho que agora o Barba Negra ganhou Porque era isso aqui É, é O que que aconteceu? Não, pera aí Barba Negra, Wins Eu queria dizer que lamento Mas, felizmente O Akaino foi de base O que significa Que o Barba Negra Tomou conta Da região dele E tá bom Já tô aqui Girando a roleta Mais uma vez E dessa vez Caiu de novo O Barba Negra Gabriel, parece que o Barba Negra Tá com muita vontade de batalhar hoje Então vamos chamar ele E girando a seta Vamos ver aqui Pra qual direção Que ele vai lutar E, mano É, Gabriel Acho que o reinado Do Barba Negra Vai acabar Porque pro canto inferior direito Está simplesmente O Odem E, Gabriel A gente tá simplesmente Em um ano, cara Seja bem-vindo E aqui nós temos o Odem Que vai simplesmente Lutar contra o Barba Negra E pra quem que você vai torcer Dessa vez, hein? Amigo Eu vou torcer de novo Pro Barba Negra E eu espero que não tenha Nenhuma furnalha aqui perto, sabe? Ah, cara Você não fez essa piada E a batalha começou O Odem já ativou aqui O raikido rei dele E tá indo pra cima Do Barba Negra Vai, Odem Confia no seu potencial, cara Uma seta Olha como ele vai E a batalha continua Olha como vai o Odem, cara Gabriel, na moral Acho que você escolheu a pessoa errada Pra torcer, tá, amigão? Ele já ganhou uma Ele vai ganhar outra Ah, é? Quero ver então Olha só Ele tá indo de base aqui Roteiro Então Gostaria de dizer, Gabriel Que o seu personagem perdeu O que você tá fazendo? É... Esse cara é maluco Como eu ia dizendo Então o Odem agora assume Todos os locais Em que o Barba Negra estava E o Barba Negra foi de base E, cara Essa aqui é a situação do mapa Mas nós ainda temos muitas lutas Pra poder ver Ao decorrer desse vídeo Então se prepara Já tô girando aqui Mais uma vez a roleta E vamos ver Qual que vai cair E, é... Vem o Zoro, cara Já tão aqui girando a seta E, é... Canto inferior esquerdo É, Gabriel Eu não queria dizer nada não, cara Mas o Zoro vai simplesmente lutar Contra o Gold Roger O rei dos piratas Tá bom, amigo Pra quem que você vai torcer nessa? Amigo, eu vou torcer pro Zoro De novo, né? Tem certeza? Absoluto Essa luta aqui vai ser tipo O Kuririn Contra... Goku Ah, tá Bom ponto Mas você sabe Pera aí E quem que é o Kuririn? É claro que é o Gold Roger, né? Hoje Na moral Esses fanboys de Zoro Não aguentam Temos o Gold Roger E o vice-capitão do chapéu de palha Zoro E que a batalha comece E caramba É... Gabriel, você não tá muito bem não Se eu fosse você, não coloco a decisão não, tá? Isso, eu também Caraca, o Roger montou o Zoro lá pra longe, rapaz Se liga É, é... Ô, ô, Gabriel Na moral Ô, ô, tá fazendo hack aí Não pode não É, eu acho que você escolheu Você vai ver sua errada hoje, tá bom? Não queria dizer nada não, amigo É... Dos mesmos criadores De o Zoro Sola Eu diria que Vem O Roger Sola Ah não, cara Eu não acredito que você realmente achou Que o Zoro ia ganhar do Roger Tá, o Robert já parece do nada Mas ele tem um ótimo ponto Então, simplesmente O Gold Roger Assume a liderança E mandou o Zoro de base E a região do Zoro Passa a partir de agora Ser do Roger E a roleta já tá girando de novo E dessa vez Caiu no Barba Branca E ele vai atacar Pra direção Tá, tá, tá Canto superior direito E, bom Se a gente olhar aqui no mapa O único que tá no canto superior direito É que nessa reta É o Garp Então a gente vai ter Barba Branca Versus o vovô do Luffy Monkey de Garp A minha direita Nós temos o Monkey de Garp E a minha esquerda O Barba Branca Senhores Em quem vocês acham Que vai vencer essa batalha? Barba Branca Eu também no Barba Branca Ah, cara O Sonic vai torcer pro Garp? Sim Sim Eu confio nos punhos do amor E que a batalha comece Vai, vai Ô, Kevin Barba Branca Ele tem uma faca gigante Você achando que ele vai perder? É, você tem um ótimo ponto E, cara Parece que ele dá um Slash muito louco, cara Vai, Garp Eu confio no potencial, velho Faz alguma coisa aí, mano Olha O Garp é velho já, ô, Kevin Aceita Ah, pelo menos ele não tá com um buraco no peito Eu acho que o Garp tá vivo, não tá? Aham Boa, Robbins Boa Vai, vai O Robbins tá sendo contra, cara Ah, eu só apontei um ponto Que aconteceu aí no anime, uai Eu sinto que isso aqui tá longe de acabar, cara Mas, de verdade Eu tô torcendo muito pra que o Barba Branca ganhe Ele é meu favorito, velho Os dois tem muita vida Ah, não Pera aí Eu tava torcendo pro Garp Pera aí Eu falei errado Vai, vai, vai Barba Branca Nossa, foi por pouco, hein Caraca, mas o Barba Branca ficou aqui, ó Quase foi quase de F, tá bom? O Garp foi de base E agora o território inteiro é do Barba Branca E agora restou os Yonkous Gold Roger O Oden E o Luffy Que também é um Yonkou agora, né? E vamos girar a roleta mais uma vez E agora caiu nele No Luffy E aqui na setinha Vamos ver pra qual direção ele vai E o Luffy vai simplesmente para Irrapá E cara, se você observar O Luffy tá aqui em volta de monstros Mas na direção que foi apontada na seta Ele vai enfrentar a Big Mon Então, senhores Aqui nós temos a Big Mon Vai lá Em quem vocês apostam, Gabriel? Luffy Roberto Big Mon Cara, não tem nem como, velho E que a batalha começa E o Luffy tá potente Indo pro Big Mon Caramba Você viu que ele ligou o hacke do rei? Olha, olha Ele vai Eita, 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 eita Tá potente Eita, caramba Calma aí que a Big Mon se transformou, velho Ela ficou calma Esse Luffy tá um pouco mais forte que o normal, velho Rapaz, o negócio tá potente Ela agora tá com o cabelão de fogo E o Luffy tá lá, ó Nem se transformou ainda Tá solando O Luffy sola Segura Olha que ela virou Robert Você quer dizer alguma coisa, amigo? Esse Luffy não tá bem, não Ele tá muito forte Usando o hacke do rei e tudo É, é o quarto imperador do mar, velho Bom, tendo dito isso, Big Mon bucha solada E o Luffy agora domina toda a área da Big Mon, cara O cara tá simplesmente potente Então vamos lá A roletão tá sendo girada E agora restam apenas seis personagens E caiu agora no Kaido E a direção que o Kaido vai atacar é Ih, rapaz, agora a gente vai ter uma luta potente Porque a pessoa que tá aí embaixo do Kaido é simplesmente Shanks Eu vou aproveitar que eu tô aqui em Sabaori E vou fazer a luta nesse lugar mesmo, tá bom? Então, Gabriel, me fala aí Quem você acha que vai ganhar? Amigo, Kaido Não tem como, o bicho é o dragão Confia Roberto, em quem que você acha que vai ganhar isso aqui, velho? Mano, com certeza o Shanks vai ganhar, Kevin Kaido, Big Shad, grandão, spawnado Versus Little Shanks E a batalha começou O Shanks já tá indo pra cima com o hacke do rei Pô, todo potente, do jeito que ele gosta E o Kaido, ó, tá lá, ó Vamos ver como vai ser essa batalha aqui, ó O Kaido tá tendo no canabou dele O Kaido só tá apanhando Então, tá nem acertando Não tá nem achando esse inbox Esse aqui tá sendo roubado, tá? É roteiro, é roteiro Ah, é? Eita, nós! Eita, que o Kaido ficou bravo Vai, segura É a forma híbrida do Kaido Eita, nós! Ele tá comendo o Shanks Pegou ele! Que isso, rapá? Vai, Shanks Uma seta aí Caramba O Shanks deu uma ali de Tanjiro E tentou pegar o pescoço do Kaido Eu falei Ô, Gabriel Você não tá com muita sorte com os personagens que você tá escolhendo não, tá? E bom, o Kaido simplesmente foi solado E o Shanks agora domina toda a área da África E cara, o mapa tá simplesmente agora com poucas cores Restam só cinco personagens E a roleta tá girando, cara E simplesmente restaram só os berés E vai ser o Shanks que vai lutar agora E a direção que ele vai atacar vai ser E, rapaz, ele vai pra cima, hein? E em cima do Shanks simplesmente está Kozuki Oden Isso aqui vai ser uma luta de titãs, véi E a batalha agora vai ser do Oden versus o Shanks Eles já foram companheiros de tripulação no barco do Roger Então, ó Em quem que vocês vão votar, senhores? Robert? Ah, Shanks, claro Senhor Gabriel Vamos, Shanks, vamos derrotar esse esquisito Lamento, mas eu acho que hoje todo mundo vai de Shanks Vai na cabeça dele, por favor Bom dia Que a batalha comece E olha só, ele vai pegar aqui do rei E pega, pega Vamos ver, vamos ver Mano, tomara que o Shanks consiga vencer o Oden Porque o Oden, eu lembro que ele era potente o suficiente pra lutar contra o Roger E contra o próprio Barba Branca Vamos ver, né? Ele fez uma cicatriz no Kaido, não fez? Também, verdade, verdade Mas vamos ver aqui, ó Lembrando que o Shanks consegue usar as técnicas do Roger também, cara Essa batalha aqui é potente, olha como ele vai E a batalha não termina nunca A batalha não termina Eu não tô entendendo mais nada, o que tá acontecendo É só espadada Espadada e haki, amigo Espadada e haki Quer que eu explique o que aconteceu? O Oden foi amassado pelo Shanks É o que dizem E com isso, bom, o Oden foi de base E o território que o Oden controlava passa a ser do Shanks E caramba, só falta quatro, véi São basicamente aqui Gold Roger, Luffy, Barba Branca e o Shanks E a roleta tá girando, cara Vamos ver quem vai cair agora e ver o Luffy E a setinha tá girando e ele vai lutar contra o... O Mamba apontou pro canto esquerdo, pro canto inferior esquerdo Então se a gente seguir reto aqui e o Luffy dá a volta no mundo Ele cai no Barba Branca Tá, isso aqui vai ser uma batalha incrível, tá bom? Gabriel, quem você acha que vai ganhar essa batalha? Luffy, 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 Luffy E você, Robert? Cara, pior que essa daqui, Kevin Não tem nem tipo o que falar É óbvio que o Luffy vai ganhar, velho Bom, eu até gosto do Barba Branca Mas o Luffy é o meu favorito Monkey de Luffy versus Barba Branca Que a batalha comece O Luffy já foi pra cima, ó Ele tá indo aqui potente Lembrando que o Luffy nem chegou até agora a usar nenhuma gear E ele só tá batendo no socão, velho Tá indo na porrada e erra aqui Olha o vilão do Barba Branca É, ô gente, eu acho que o Barba Branca não tá muito bem, não O Barba Branca nem acerta ele Caramba, essa batalha aqui, ó Olha como é que o Luffy tá indo, cara Que isso, velho, olha isso Oi, gente Eu acho que o Barba Branca não tá muito bem, não De verdade The one piece is real E com isso, bom Barba Branca foi de base E, mano, ficou simplesmente O Shanks, o Roger e o Luffy Mas, quer ver, o que isso tem de interessante? Bom, Gabriel, é porque simplesmente Esses três são os personagens que usaram o mesmo chapéu de palha Do Roger passou pro Shanks E do Shanks passou pro Luffy E a roleta tá girando E vai cair simplesmente no gol de Roger E o Roger vai atacar pra direção Superior direita Bom, se a gente seguir a direção aqui na superior direita Vai ser Roger versus Luffy Antigo Rei dos Piratas Versus o aspirante a Rei dos Piratas Bom, senhoras e senhores Chegamos na semifinal Nós estamos no Thousand Signing E aqui está o Luffy E a sua maior inspiração O Gol de Roger E a batalha vai começar Mas antes Aqui nós temos o Gol de Roger E aqui nós temos o Luffy, cara Quem que vocês acham que vai vencer isso aqui? Gabriel? Esse aqui, ó Lufão? Vai lá, Robert Quem que você acha que vai ganhar? Cara, Gol de Roger, velho Eu não sei porque mais algo me diz que ele vai vencer Bom, eu vou com o Gabriel Eu vou torcer pelo Luffy Então, a batalha começou E olha só, velho Já tá sendo uma luta aqui, rapaz Que se o Luffy cair do barco, ele vai de base Tá bom? Não queria falar, não Luffy não cai, Luffy Pior, né? Que se ele cair do barco, já era Ih, rapaz Acho que ele caiu É, o Luffy não tá muito bem, não O cara simplesmente afundou, mano É, ele voltou? E a batalha continua, senhores Luffy agora tá usando mais poderes, ó E ele virou ainda Niko, cara E que isso? O cara virou um... O quê? Tá bom Ele usou a Gear Third? Usou, agora virou um... Eita, nóis Eita, nóis Luffy entrou no modo Nika Eita, nóis Caramba Caraca Ao que tudo indica Essa é a última forma do Luffy, cara Ele voltou aqui, ó Pro modo normal E o Roger tá macetando ele, véi Pô, só dele ter chegado aí no modo Nika O Roger é bem forte Sim, mano Caramba, será que o Roger vai derrotar o Luffy? Eu acho que não Tá, tá A batalha tá seguindo aqui, galera Ainda não acabou O Luffy no modo Nika é potente, tá? A gente não pode se bem estimar, claro É, mas ele tá... Ele não tá muito bem, não Vai lá, Luffy Caramba, ele usou aqui, ó Ele usou o Barragan Eita, nóis Tá potente, tá potente Cadê? Ó, olha como eles vão, galera Caramba, que batalha intensa, véi Ô, você tá... É... O Luffy, eu vi muito de relance No Luffy, no de base Então, galera Vocês já sabem, né? Infelizmente, o nosso Luffy Foi de comes e bebes Então agora restou simplesmente Roger versus Shanks A batalha de mestre e pupilo Então vamos lá, véi Gold Roger, hein O que vocês acham que vai ganhar, galera? Eu acho que quem vai ganhar Vai ser o Shanks O Shanks, boa O Shanks tá bugado aqui E você, Robert? Cara, pelo meu conhecimento de One Piece Que é quase nulo Gold Roger porque ele é o rei dos piratas Você tem um ótimo ponto Vamos lá, então Que a batalha comece Caramba, isso aqui vai ser tenso, cara Se o Luffy contra o Roger Foi da hora Imagina isso aqui, véi Batalha de espadachim Só na base do Haki Sem fruta Sem apelação Apesar de que Esse daqui é apelação pura É, então O Haki deles Vale o dobro de uma fruta Olha como eles vão, véi A batalha aqui tá intensa, véi O Luffy... Olha Vai, Shanks Eita, mas o Shanks foi de base Ele já foi pra água Tentando voltar Tentando voltar Pelo menos ele não é bucha Não cai... Eita, ele voou? O que é isso? O cara lá que eu tô vindo O cara voltou Ele tá voando, véi O cara voltou voando O cara é bom mesmo Tá bom, tá bom Esse aqui tá potente Agora tá na água, véi Agora é só... O Kevin, ponto, ponto positivo Nenhum deles afundo Ih, rapaz Sim, bom ponto Agora... Ih, rapaz Acho que a batalha aqui tá sendo resolvida, ó Em quem tem o poder é mais OP E olha isso O Shanks chegou aqui no Roger Agora eles estão pertinho E o Roger segue sendo o rei dos piratas É, galera Eu acho que hoje não foi o dia que o Luffy Nenhum chance conseguiu tirar o posto dele Tendo dito isso Eu quero que vocês comentem O que vocês acham que seria o mais forte Agora no mundo atual do anime de One Piece Eu vou indo nessa Fui!